Olá, amigos do meu canal no YouTube. Estamos aqui hoje com a sétima questão da prova objetiva de matemática do IME 2014. O seu enunciado diz assim. Sejam uma circunferência C, com centro O e raio Rzã, e uma reta Rzinho tangente AC no ponto T. Traça-se o diâmetro AB oblíquo a Rzinho. A projeção de AB sobre Rzinho é o segmento PQ. Sabendo que a razão entre OQ e o raio Rzão é raiz de 7 sobre 2, o ângulo em radianos entre AB e PQ é... Aí você tem os itens. Antes de darmos início à resolução da questão, eu gostaria, como sempre, de fazer um aquecimento, apresentando um resultado que será muito útil nessa questão. Vamos lá! Amigos, o resultado ao qual me refiro é o Teorema de Tales. Ele estabelece que quando você tem um feixe de retas paralelas cortadas por transversais, os segmentos correspondentes em uma e na outra reta transversal são proporcionais. A gente pode escrever uma proporção utilizando esses segmentos. Como assim? O segmento AB possui correspondente A'B'. Então, quando você monta a razão AB sobre A'B', isso é uma constante. É igual, por exemplo, se você tomar AC e A'C', ou se você tomar BC e B'C'. E não importa, mesmo que as retas se cruzem, os segmentos correspondentes são proporcionais, estão na mesma proporção. Uma aplicação interessante disso nos permite calcular um dos ângulos de um triângulo retângulo que foi aqui fatiado por um feixe de retas paralelas. Como fazer isso, professor? Muito simples. Sendo esse ângulo aqui um ângulo agudo, se nós soubermos o seu cosseno, nós também saberemos o quê? O seu valor. Se a gente souber o cosseno de um ângulo agudo, a gente sabe que ângulo é esse. Beleza, e daí? E daí que no triângulo ABC, o cosseno do nosso ângulo alfa é o cateto adjacente, que é AB, sobre a hipotenusa AC. Está aqui. Porém, esses segmentos, AB e AC são correspondentes no feixe de paralelas. Outros segmentos correspondentes são RS e TU. Então, se você souber a medida de RS e de TU, você pode, ou pelo menos a razão entre essas medidas, você pode calcular o cosseno do alfa, porque o cosseno do alfa sendo AB sobre AC, também vai ser RS sobre TU, também vai ser SB sobre UC, também vai ser AR sobre AT. Então, não é obrigatório que você trabalhe diretamente com o triângulo. Se você souber segmentos, se você souber a medida de segmentos correspondentes de um lado e do outro, ou pelo menos a razão entre esses segmentos, você já vai saber o cosseno do nosso ângulo. É claro que nós temos aqui um triângulo retângulo, certo? E um feixe de paralelas a um dos seus catetos, a reta suporte de um dos seus catetos. É essa a ideia que vai nos permitir resolver a sétima questão. Mas, primeiro, vamos explicar a construção da figura que faz parte dessa questão. Vamos lá. Considere a figura. Bom, vamos lá. Vamos explicar essa figura aqui. A questão te dá uma circunferência C, tem um centro O, e o raio dela é R. Então, de O até qualquer ponto na periferia, você tem a medida do raio. Te dá uma reta R, que é tangente à circunferência em um ponto T. Então, se é tangente, quando você liga aqui do centro até o ponto de tangência, você tem um ângulo de 90 graus e, é claro, também o raio. Bom, traça-se o diâmetro AB oblíquo a R. R, que ele fala aqui, é essa reta. E AB, o diâmetro oblíquo, significa que a reta suporte desse diâmetro faz com a reta Rzinho um certo ângulo. Elas não são paralelas. Então, oblíquo, tem esse sentido aqui. A projeção de AB sobre R é o segmento PQ. Então, utilizei essa ordem. A projeção de A é P, a projeção de B é Q e você tem o segmento PQ na reta R. Como assim? Você joga o A para a reta R formando um ângulo de 90 graus e encontra o P. Você joga o B para a reta R formando um ângulo de 90 graus e encontra o pontinho Q. Então, PQ é a projeção do segmento AB. Beleza. Sabendo que a razão, ou seja, a divisão entre OQ que é esse segmento aqui do centro até o pontinho Q que é a projeção do ponto B sabendo que OQ e o raio, a razão entre esses dois é raiz de 7 sobre 2 aí ele pede o ângulo entre AB e PQ. Se você desenhar só AB e só PQ fica meio estranho mas o ângulo é quando você completa e você observa que as retas suportes formam um ângulo que eu chamei aqui de alfa. No caso, ele quer saber a medida de alfa em radianos. A primeira informação que nós vamos utilizar para resolver a questão é o fato de que a razão foi dada entre OQ e R. OQ sobre R é raiz de 7 sobre 2. Então, foi daí que eu coloquei que aqui TQ é R raiz de 3 sobre 2. Mas eu vou explicar isso melhor de onde é que veio esse valor aqui. Vamos lá. Então, ele diz que a razão entre OQ e o raio é raiz de 7 sobre 2. Vamos começar por aí. Significa que quando eu divido OQ pelo raio a medida de OQ pelo raio é a mesma coisa de eu ter raiz de 7 sobre 2. Então, passando esse R multiplicando para lá eu isolo eu coloco OQ que é esse segmento aqui em função do raio. Então, a medida dele é igual ao raio vezes raiz de 7 sobre 2. Então, isso aqui é baseado nessa informação que ele deu. E por que que isso é bom? porque OQ é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Um dos catetos já nasce sendo o que? O raio, né? O até o ponto de tangência isso aqui é o raio. Então, se aqui é o raio e eu já coloquei a medida de OQ em função do raio ou seja, R raiz de 7 sobre 2 eu vou conseguir ter Q em função do raio também. Vai dar R raiz de 3 sobre 2. Quer ver? Pelo teorema de Pitágoras no triângulo OTQ temos o seguinte triângulo OTQ OQ ao quadrado é igual a OT ao quadrado que no caso é igual a R ao quadrado mais QT ao quadrado. Até então a gente não sabia a medida de QT. É daqui que a gente vai descobrir que QT é R raiz de 3 sobre 2. Aplicação do teorema de Pitágoras nesse triângulo OT é R Então OT ao quadrado é R ao quadrado OQ nós determinamos ser R raiz de 7 sobre 2 OQ ao quadrado vai ficar 7 R ao quadrado sobre 4 todo mundo ao quadrado. Pronto. Daqui a gente isola e determina o valor de QT é R raiz de 3 sobre 2. Verifique as continhas. Bom E daí? Daí se você prestou atenção naquela explicação que eu fiz da aplicação do teorema de Thales você já sabe que o cosseno do alfa é quanto? R raiz de 3 sobre 2. Mas se isso ainda não está claro para você vou explicar aqui novamente. Pelo teorema de Thales temos o seguinte ST é o segmento que corresponde a SO nessa outra reta. Imagina que essas duas retas são as transversais de um sistema aqui de um feixe de retas paralelas. Está vendo? Uma reta paralela aqui a essa a essa e a essa então ST e SO são segmentos correspondentes e QT e BO também são segmentos correspondentes. Eu estava falando TQ depois mudei para QT mas se concentra aí quando eu falo do segmento eu aponto para ele mais ou menos assim. Então vamos lá esse segmento aqui corresponde a esse e a razão a divisão deles dois cancela o R com R é raiz de 3 sobre 2 essa razão é a mesma razão entre ST e SO só que entre ST e SO é a mesma coisa da gente ter o cosseno do alfa considera esse triângulo retângulo aqui ST O é um triângulo retângulo tem ângulo de 90 graus aqui então o cosseno do alfa que está adjacente que é ST sobre a hipotenusa que é SO então a gente já aprendeu aqui que é raiz de 3 sobre 2 conclusão o alfa é igual a pi sobre 6 porque o ângulo agudo que tem cosseno igual a raiz de 3 sobre 2 é 30 graus em radianos é pi sobre 6 e é por isso que a gente marca o item B e fica feliz com mais uma questão do IME resolvida aqui nesse canal é claro eu apresento aqui uma resolução existem outras formas de chegar nesse resultado se você tiver dúvidas a respeito dessa resolução que eu apresentei aqui você pode utilizar a seção dos comentários de qualquer forma obrigado pela sua atenção se você gostou clique em gostei um abraço e até a próxima tchau tchau tchau